Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Contembits, eu sou o Daniel e vamos para a nossa quinta aula de Word, estamos avançando. Vamos falar agora sobre um assunto importantíssimo, na verdade um assunto que se ramifica em três assuntos, que é salvar, salvar com senha e salvar automaticamente. A gente entender os métodos de salvamento de documentos é de fundamental importância para a preservação dos textos, tá certo? Vou colocar aqui um textinho qualquer, genérico também, pequenininho, só para a gente ilustrar, tá certo? Vamos imaginar que eu tivesse digitado esse texto ou que ele fosse muito maior, vou colar ele aqui várias vezes, pronto, já ficou um pouco maior. Só que eu não quero continuar digitando agora, tá muito tarde, eu quero fechar o Word, desligar o computador e vou continuar só amanhã. Então como é que eu faço para eu não perder isso aqui que foi digitado, para eu poder continuar a partir de onde eu parei? A gente precisa fazer o famoso salvar, e o que seria salvar? Salvar nada mais é do que gerar um arquivo no computador com o conteúdo digitado, para que? Para que a gente possa abrir esse arquivo amanhã ou outro dia qualquer e continuar de onde nós paramos, tá legal? Então salvar nada mais é do que gerar um arquivo com o conteúdo que nós digitamos, tá certo? Vamos ver como é que a gente faz isso então no Word, é extremamente simples, tá certo? Então olha lá, terminei de digitar o meu texto ou não quero continuar digitando mais hoje. Venho aqui na guia arquivo, muito bem, aparece esta janelinha aqui, e agora eu vou clicar na opção salvar, pronto. Aí ele mudou para esta janela aqui, ele está perguntando onde é que a gente quer salvar. Se você quer salvar no OneDrive, que é um serviço online da Microsoft, se você vai adicionar um novo local, ou se você quer procurar aqui no computador mesmo um local para salvar. Muito bem, vou clicar aqui em procurar, para mostrar para vocês como é que a gente faz para definir um local no computador mesmo. Pronto, cliquei em procurar, ele abriu esta telinha aqui, continua sendo a telinha salvar como? Ele quer saber onde é que a gente quer salvar. Ele está sugerindo aqui a pasta de documentos, acho que é razoável, afinal de contas nós estamos criando um documento. E aqui embaixo, se vocês prestarem atenção, tem um campo chamado nome do arquivo. Aqui a gente pode apagar isso aqui, que é uma sugestão dele, e nós podemos colocar o nome que nós quisermos aqui, tá bom? Eu vou colocar, por exemplo, arquivo aula 5, tá certo? Então está aqui, nome do arquivo, arquivo aula 5. Definido o nome para ele, vou clicar neste botãozinho salvar aqui embaixo. Pronto, salvei, muito bem. Ele retornou para o documento. Como é que eu sei que ele realmente efetuou o salvamento desse arquivo? Porque aqui em cima, ele ganhou o nome agora, arquivo aula 5, que foi o nome que a gente definiu naquela telinha, tá? Se você definiu alguma outra coisa no seu computador, vai aparecer aqui em cima o que você definiu, tá? Então isso aqui significa que este arquivo já existe no computador, ele foi salvo, tá certo? Então agora você pode desligar o computador, você pode fechar o seu Word e pode continuar no dia seguinte. E se você fizer isso, como é que você vai continuar daqui? Olha lá, vou mostrar para vocês. Vou fechar o Word, muito bem. Tudo fechado. Vou abrir novamente, ó. Cliquei no Word. Abriu. Muito bem. Pronto, estamos aqui no Word, tudo vazio, tá? Cadê o documento que a gente criou? Agora nós vamos aqui, ó, na guia arquivo. Em seguida, nós vamos procurar aqui, ó, a opçãozinha abrir, tá bom? Então, clicou em abrir, ele joga para cá, para fazer aquela mesma pergunta de onde é que está o arquivo que a gente quer abrir. Vou clicar em procurar. Pronto. E aqui, ó, está aquela telinha, a mesma pasta documentos, aquela mesma estrutura. E aqui, ó, arquivo aula 5. Então nós vamos dar um clique no arquivo e depois vamos clicar no botãozinho abrir, ó. Está aqui o nosso arquivo, então, aberto. Tá certo? Olha aqui, ó, exatamente da forma que nós salvamos. Entenderam? Vejam como é simples, ó. Arquivo salvar, e aí define um lugar, e depois para abrir, arquivo abrir. Tranquilo, né? Muito simples. E aí uma coisa, ó, vamos imaginar que você abriu o documento, veio aqui embaixo e continuou digitando qualquer coisa. O Word tinha salvo até este ponto aqui. Aqui, daqui para baixo, não está salvo. Então, se você quiser fechar o Word e não perder o novo trabalho, você pode ir lá em arquivo salvar de novo. Só que agora tem uma observação que torna tudo mais fácil. Como esse arquivo já existe, como ele já tem um nome, você pode simplesmente clicar neste íconezinho aqui em cima, ó. Está vendo? Só de colocar o mouse em cima, ele já mostrou a opção salvar. Então, basta eu dar um clique aqui, pronto. Ele já salvou o documento com as alterações atuais. Fácil, né? Simplesinho. Então, se o arquivo não tem um nome ainda, você vai lá em arquivo salvar e define um nome para ele. Se ele já tem um nome, se ele já existe, é só dar um cliquezinho aqui, ó. Tá? E olha só que interessante. Vamos imaginar que eu continuei digitando mais qualquer coisa aqui. E eu esqueci de salvar e vim aqui e fechei o Word. Olha só que bacana. Ele detecta que o arquivo não foi salvo ainda e pergunta se a gente quer salvar, se não quer salvar ou se quer cancelar o fechamento do documento. Entenderam? Então, você pode salvar por aqui também. Você fala, poxa, eu esqueci de clicar em salvar e agora? Não tem problema. Agora você clica aqui em salvar, ele já salva e fecha. Fácil, né? Simplesinho de tudo. Isso é muito importante que vocês entendam. Façam testes, porque não dá para digitar um texto enorme e depois perder por um descuido, né? Pode ser um descuido seu, ou pode ser um travamento do computador, pode ser uma queda de energia, enfim. Um monte de coisas podem acontecer para te fazer perder o que foi digitado. Então, você tem que ficar atento a essas opções. Então, vamos lá. Arquivo abrir, procurar, arquivo aula 5. Se eu clicar duas vezes no nome do arquivo, ele abre também, tá? Sem a necessidade de clicar no botão abrir. Vou clicar duas vezes. Pronto, tá aqui o nosso arquivo, ó. Tá vendo? Então, facinho, né? Ótimo. Agora, eu quero mostrar uma variação disso para vocês. Vamos imaginar que vocês tenham digitado alguma coisa aqui que seja confidencial. Você não quer que ninguém tenha acesso a isso. E aí, como é que você pode fazer? O Word tem uma opção interessante para isso, que é salvamento com senha. Olha só que bacana. Você vai vir aqui, ó. Arquivo. Salvar como. Agora, nós vamos vir aqui, ó. Tá? A opçãozinha salvar como, porque a gente vai fazer algumas alterações. Procurar. Muito bem. Se você não quiser mexer no nome do arquivo, não precisa, tá? Pode deixar com o mesmo nome. Só que agora, tem um botãozinho aqui, ó. Ferramentas. Vamos clicar nele. E temos essa opçãozinha aqui, ó. Opções gerais. Vamos clicar nela. Ótimo. Apareceu essa telinha aqui. Olha só esse campo que interessante. Senha de proteção. Então, aqui, você vai digitar uma senha. E sem saber esta senha, ninguém vai poder abrir esse documento. Tá legal? Vamos fazer um teste, ó. Vou colocar aqui uma senha. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Não façam isso, tá? Coloquem uma senha difícil. Mas vou colocar 3, 2, 1, 3, 2, 1. Vou clicar em OK. Ótimo. Ele pede para a gente redigitar a mesma senha. Por que isso? Para que você tenha certeza que você digitou a senha correta. Porque se você esquecer a senha, nem você vai ter acesso a isso aqui mais. Tá bom? Então, fique atento para colocar uma senha que você vá lembrar. Tá bom? Então, vamos lá. 3, 2, 1. 3, 2, 1. OK. Vou salvar o documento. Perfeito. Salvei. Vamos tentar abrir agora? Aqui, abri o Word. Muito bem. Arquivo. Abrir. Procurar. Arquivo. Aula 5. Olha só que bacana. Tá vendo? Ele não abre o arquivo. Ele está pedindo a senha. Eu vou errar a senha de propósito. Vou colocar qualquer coisa aqui, ó. OK. Olha lá. Senha incorreta. O Word não pode abrir o documento. Então, você realmente protege aquele conteúdo para que ninguém consiga ver. Mas você tem que tomar o cuidado de não esquecer a senha, senão você, que é o próprio dono do arquivo, não vai conseguir mais acessar. Tá legal? Então, ó. Simplesinho. Arquivo. Salvar como. Procurar. Ferramentas. Opções gerais. Tá? Mas agora, vou abrir o arquivo com a senha correta. Vamos lá. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Pronto. Tá aqui o nosso arquivo aberto. Digitei a senha correta. Não teve problema. Tá legal? Agora, vamos falar só disso aqui, ó. Salvar como. Ferramentas. Opções gerais. Aqui tá a senha. Se você apagar a senha daqui agora, ó. Apaguei a senha e dei OK. Pronto. Salvei. Agora, esse arquivo não está mais protegido. Tá bom? Então, o procedimento pra você remover a senha de um arquivo é esse, tá? Arquivo. Salvar como. Opções gerais aqui, ó. E aí, você deleta a senha daqui e dá um OK. Tá legal? Agora, eu quero mostrar pra vocês, antes da gente chegar na opção de auto-salvamento ou salvamento automático, eu quero mostrar esta variação aqui, ó. Senha de gravação. O que seria senha de gravação? Vamos imaginar que você fez um texto e você quer mandar esse texto pra alguém, mas você não quer que a pessoa efetue modificações nesse texto. Você quer que a pessoa apenas possa ler o texto. Então, você vai colocar aqui, ó, no campo de senha de gravação. Vamos lá. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Pronto. OK. Vamos confirmar a senha. 3, 2, 1, 3, 2, 1. OK. Salvei. Muito bem. Vou fechar o documento e vou abri-lo novamente. Arquivo, abrir, procurar, pronto. Olha só que interessante, ó. Ele tá falando aqui que o arquivo tá reservado por Daniel, que fui eu que criei o arquivo, e ele tá pedindo pra eu inserir a senha de acesso para a gravação. Ou seja, se eu digitar a senha correta aqui, eu tenho acesso total a esse arquivo. Eu posso alterá-lo sem nenhum problema. Mas se eu não souber a senha, se eu recebi esse arquivo de alguém, eu venho e clico aqui, ó, somente leitura. E aí, ele não vai permitir que eu salve alterações neste documento. Tá certo? Então, ó, vamos imaginar que eu digitei qualquer coisa aqui, estou alterando o texto e tudo mais. Muito bem, vou tentar salvar o documento. Vou tentar salvar com o mesmo nome. Olha só que interessante. Viram que bacana? Ele não pode salvar porque o documento é somente leitura. Tá bom? Então, viram essa variação? Entenderam como ela funciona? Senha de proteção. Protege o documento por completo. Senha de gravação. Impede que o arquivo seja gravado novamente. Mas ele pode ser lido. Tá legal? Tranquilinho? Ótimo! Pronto! Vamos fechar isso aqui. Agora, antes da gente avançar, eu quero falar pra vocês o seguinte. De repente, você tem a versão 2007 do Office aí na sua máquina. E você deve estar estranhando que você não tem a guia arquivo. Essa guia não existe no seu Word. Não tem problema. Não se preocupe, tá? Porque no lugar da guia arquivo, você tem a bolinha do Office. Uma bolinha colocada aqui neste canto esquerdo superior. Que é essa bolinha aqui, ó. Vou colocar uma imagem. Pronto! Olha lá. Lá em cima no cantinho. Identificaram? Muito bem. Então, a única diferença é que você vai fazer isso. Você vai clicar na bolinha do Office. Depois, em salvar como. Depois, ferramentas, opções gerais. Tá legal? Então, a única diferença pra você é essa. Tá certo? Então, não se preocupe se o teu Office não é esse aqui, igualzinho o meu. Se você tem os Offices 2010, 2013, 2016 ou 365, você tem exatamente isso aqui que eu tô utilizando. Então, você não vai ter problema. Tá bom? É isso aí. Então, agora a gente vai avançar pra última parte referente a essas opções básicas de salvamento. Tá certo? Que é o seguinte. É a opção de Auto Salvamento ou Salvamento Automático. O nome já é bastante sugestivo, né? O que a opção de Salvamento Automático faz? Ela salva o seu documento automaticamente. E por que que isso existe? Imagina que você tá lá digitando o seu texto, ele já tá com muitas páginas. Você tá lembrando que é preciso salvar o documento antes de fechar o Word. Só que, de repente, acabou a energia. Pronto. Você perdeu tudo o que você tinha digitado. Então, pra evitar que isso aconteça, o Word tem uma opção chamada Salvamento Automático. Ela salva o documento automaticamente a cada intervalo de X minutos. Tá certo? E ele vem configurado por padrão com a opção de 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, o Word vai fazer o salvamento automático do documento pra você. Mas e se você quiser fazer uma alteração nesse tempo? Você não concorda com 10 minutos? Você acha que em 10 minutos muita coisa pode ser perdida? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Guia Arquivo. Opções aqui embaixo, ó. Tá vendo? Pronto. Opções. Agora, a gente vem aqui, ó. Onde tá Salvar. E vamos dar um clique aqui. Muito bem. Aí ele trouxe aqui pra gente algumas configurações referentes a salvamentos. Tá? E olha só, esta opçãozinha que já apareceu aqui, ó. Salvar informações de auto-recuperação a cada. E aqui tem um campinho onde a gente pode alterar esse valor. Tá? Isso aqui sempre em minutos, como eu tava dizendo pra vocês. Então, se você acha que em 10 minutos muita coisa pode ser perdida, você vem aqui e altera esse valor pra 5, por exemplo. Alterou pra 5, dá um OK. Agora, a cada 5 minutos, o Word vai fazer o salvamento automático deste documento. Tá bom? Se você quiser voltar pra 10 minutos ou qualquer outro valor, arquivo, opções, salvar. E aí você altera aqui pra um número que você acha razoável. Tá legal? Tranquilo? Facinho? Beleza! Com isso aqui, então, a gente já sabe como salvar um arquivo, como abrir um arquivo, como salvar com senha, como salvar de uma maneira que a pessoa possa abrir, mas não possa alterar. E a gente sabe como fazer a configuraçãozinha aqui, ou como alterar a configuração de salvamento automático. Tá bom? Com isso aqui, a gente fecha a parte básica de salvamento de arquivos e podemos prosseguir para a nossa próxima aula. Tranquilo? Beleza? É isso aí. Agora, como sempre, aquela hora que você me ajuda. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de clicar em gostei. E se não for um inscrito do canal, por favor, inscreva-se. Assim você fica por dentro dos próximos vídeos, próximas dicas. Pessoal, muito obrigado pra quem assistiu. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! A gente se vê no próximo vídeo.